E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Cruzeiro Kings 2 com a Ginestia Carlin E da última vez vocês se lembram que eu lutei pra caramba pra tomar essas terras aqui dos pagãos, só que de repente o rei morreu e a guerra acabou por esse motivo, só pode ter sido por isso eu fiquei com o rei mutilado, né? Pinho, né? Minha mulher que já não gostava de mim, gostava menos ainda agora, e... enfim é isso vamos tentar consertar as coisas aqui fora que continua com algumas Dangerous Factions aqui principalmente essas essas aqui, tá, mas vamos continuar, o meu Spymaster já deve tá cuidando de alguma coisa, ele tá tentando tirar esse cara, o Rattold de Wittenberg, aqui do do faccionalismo, né? E chegamos em frente, vamos ver o que que dá pra fazer, talvez eu declare guerra aqui ao rei da Lotharingia, com o tempo né? Lógico, ele tem três aliados a Rainha da Grande Moravia o Dodge de Veneza e tal quem que é essa rainha, essa rainha aqui? por que que é a daliada? Deixa eu ver ah, ela é sogra dele não, é sogra do filho dele, exato tá certo, então peraí, essa rainha aqui, acho que ela pode, ah não eu já tô fazendo um plot contra alguém, deixa eu ver contra quem contra um dos meus vassalos essa plot não vai levar nada eu já tô com ela faz muito tempo, não, cancela essa bosta aqui, vamos ver se eu consigo desfazer a aliança do rei da Lotharingia, então dá uma olhada nisso ah, cadê ah, essa aqui, ah uma aliança foi desfeita beleza, vamos tentar fazer então, deixa eu ver aqui, ah, muito pouco a chance né, talvez o príncipe né, peraí rapidinho o príncipe é casado com quem deixa eu ver talvez não seja o príncipe né, talvez seja outro e aí por isso tem a aliança é, vamos ver ela é essa aqui mesmo é a princesa olha só, 168 contra a princesa da Lotharingia vamos desfazer essa aliança aí que eu preciso atacar e chamar os Carlin pra vir junto porque eu fabriquei uma clan aqui não sei quem se lembra que que é isso é, call to arms contra o sultão beleza, contra os infiés eu vou e vamos lá vamos esperar a plot ter e os backers né, os apoiadores e aí eu acabo aqui com a princesa da grande morávia e a gente tenta atacar a Lotharingia sem maiores problemas sem maiores reforços aí que possam vir pro lado deles e eu chamo os Carlin é lógico pra guerra também deixa eu dar uma olhada os Carlin dominam aqui ainda né isso, beleza, tá tudo certo e vamos comer aqui con vamos arrebentar com eles aqui desse lado só que, peraí antes disso eu vou esperar um pouco aumentar um pouco minha opinião do Vassal sobre mim e as tropas também ficar de ouro nas facções que não estão mais perigosas vamos adiantar o tempo aqui porque senão o negócio anda devagar né e a série anda devagar também e eu preciso me expandir pra qualquer lado gente por causa que o que eu quero é formar o Sacro Império Romano eu preciso só de ter um realm size de 220 né então eu eu tenho que fazer isso o realm size 220 chegando aí eu já posso criar o Sacro Império Romano e isso é excelente é o meu objetivo na campanha fazer o Sacro Império Romano né certo e vou ver se eu consigo herdar alguma coisa é lógico né vou herdar já o reino aqui da da Georgia né vamos ver se eu vou conseguir manter a Georgia né você vai ser melhor dar embora porque aqui tem um muçulmano aqui desse lado tem um monte de coisa pode me declarar guerra santa pode fazer um monte de coisa então a Georgia seria uma uma boa até que sim mas vamos ver pode ser descartável dependendo da situação olha os Dangerous Factions de novo o que que tá acontecendo é esses condes príncipe e bispo entrou mais alguém aqui o que que é isso o cara tá tentando usurpar o título dele ahn vai faz ele desaparecer vamos ver a resposta dele aqui deixa eu ver falhou culpa foi minha foi tua o título é teu ai vamos lá é com quantos anos o Adolf tá tá com 4 certo beleza ainda não é hora de educar de educar ele acho que quem vai educar ele vai ser eu eu mesmo vou educar ele escolher os traits e depois a gente arranja uma mulher boa pra ele né de preferência que dê um título e aumente ai meus domínios no reino quanto isso vamos ficar de olho nas facções já tá caindo a força porque minhas tropas vão subindo né meus vassalos já tô com tropa completa e vamos dar uma esperada aqui pra cair aqui a pra opinião dos vassalos subir e eu redeclaro guerra né declaro guerra aqui ó a esse rei ah peraí agora já tem mais aliado tá mas continua aqui na grande morávia né é o que? deixa eu ver vamos expor esse duque então o Werner que ele descobriu é deixa eu ver try to have me assassinated ah ele tentou matar meu spymaster hum Werner senhor você tá em alguma facção contra mim? eu acho que não né porque se não tiver eu não vou prender meu spymaster não gosta muito de mim mesmo é beleza vamos revelar a plot dele caramba meu spymaster não tem porque ele não gostar de mim ah agora ele é invejoso caiu a opinião por causa disso antes ele não era ele ganhou esse trait de invejoso e ficou assim então peraí vamos dar um um honorary title aqui pra ele e mais uns 20 de ouro pra ele eu acho que melhoraria a opinião dele beleza tá tudo tranquilo vamos agora tem um spymaster que gosta de mim né ele deve fazer o serviço dele um pouquinho melhor não é verdade? faz hein faz aí teu serviço peraí tem esse cara aqui que ele ele gosta e tem agora eu já gastei dinheiro com o spymaster mas ele é um spymaster melhor é uma opção aí pro futuro né se esse atual começar a dar muito trabalho pra mim vamos lá deixa eu ver quem que eu posso prender só Giovanna da Bavaria e o Conde Gerhard de Braunswijk deixa eu ver aqui como é que eu consigo ah beleza 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 já deixa eu salvar aqui porque a a plot pode ser que ela dê certo então vambora já se passou um ano desde que eu comecei a gravar é isso foi 3 de março de 946 nós estamos 4 de abril de 947 é passou vamos lá começa aí e eu espero que dê certo eu desfazer a aliança deles aqui vamos ver Queen Mother nossa aquele rei já morreu ah não revelaram a minha plot aqui ah porcaria nossa esse rei morreu de Great Pox seria conhecido como Syphilis já era consegui desfazer a aliança do Lothar Inde aqui ah não e eles revelaram a minha cumplicidade não tranquilo peraí eu perdi ponto com o Papa né isso sim menos 20 aí de Dishonorable isso daí sempre perde agora com os meus vassalos não eu acho deixa eu ver aqui não não só com os vassalos da Lothar Inde mesmo eu perdi esses pontos aí de desonrado né eles me veem agora como desonrado ah blá 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 tudo bem não tem problema vamos eu desfiz a aliança agora do rei da Lothar Inde né agora ele só tem alguns duques aí como aliados é lógico que ele pode sempre fazer uma aliança nova mas vamos ver o que que a minha mãe quer você tá pedindo pra eu me unir contra ah você tá expandindo os domínios da Georgia nossa mas eu gosto demais de você você tá fazendo que meu minha meu reinado seja muito bom olha que você vença tá você tá fazendo que não meu reinado mas do meu filho né do nosso do Adolf da Bavaria seja um reinado que ele governe um reino maior eu gosto muito disso você realmente tá fazendo um bom trabalho aí eu esqueci eu nem sei o nome da minha mulher deixa eu ver aqui Lela é isso aí Lela você tá fazendo um ótimo trabalho né é isso aí deixa eu ver aqui o que eu vou fazer eu acho é eu vou esperar eu ainda vou esperar pra acabar aqui ficar zero aí vou ficar de olho nos aliados da Lothar Inde né como sempre e vou pressionar minha reivindicação chamar os Carlin e acontece o que acontecer vai acontecer é isso vamos lá tá terminando vamos aumentar só mais um pouquinho aqui esse esse negócio é ficar de olho nas ações aí não não tá mais ruim o negócio já tá bom e que que é isso aqui hum ah ganhei um de diplomacia legal 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 e aí vamos ver menos dois é só no próximo ano aí que eu quero ver opa opa one children like a guardian e é o meu filho o Adolf da Bavaria então vamos vir aqui vamos educá-lo e quem vai educar o garoto pra que ele não seja um governante tão cruel assim como alguém que tem o mesmo nome o chará dele conhecido vamos ser educado mas eu não sei não porque o meu governante é um treat de cruel né então é capaz dele mandar alguns pro campo de concentração mas é coisa básica né coisa leve que 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 tá acontecendo aqui ah i want to improve your skill diplomacy you need to become confident public speakers in the hearts of minds não vai ter efeito nenhum essa porcaria vai só mostrando aí talvez meus avanços na diplomacia não sei porque eu não li tudo vamo lá ai ai já estamos em primeiro de janeiro no ano de 948 foi ontem e vamo ver aqui ó menos um terminando aí essa ai beleza vamo esperar mais um mês aí e já é mais um mês ou dois olha só revoltar aqui o povo revoltou aqui na lotarinja isso é bom é hora de declarar guerra mesmo vamo lá vamo vim aqui e ah o nome do rei é Emanuele ai ai cada um vamo lá vai vamo lá vai ele ainda é casa com 1,50 anos ele só pode ter o treat de homossexual né ele tem? não não tem não o nome dele é muito estranho enfim vamo lá vamo vamo declarar guerra ao rei Emanuele da lotarinja vamo 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 cadê aqui o declare war por que que eu não posso? ahn a gente ahn bosta a gente aliado nessa guerra aqui contra o sultão ahn mais uma vez isso ferrando meus planos tem que declarar guerra aos pagãos de novo é o jeito é é o que eu vou fazer vai deixa isso pra lá quem é que é você? é o conde Nisane deixa o rei com o nome de mulher pra lá que que é isso? eles convertem o cristianismo? espertinho né? muito muito esperto você muito esperto você criatura olha lá guerra santa por Bradenburg então qual que é o supply dessa região? vamo dar uma olhada aqui 15k beleza então vamo atacar Bradenburg fique tudo assim vamo lá e deixa eu ver tá beleza eu quero atacar alguém é isso eu preciso expandir nem que seja um condado eu ia declarar por um condado eu declaro o condado aqui eu não vou esperar não vou esperar de jeito nenhum que eu tenha todas as minhas tropas tá? então vamo bora ahn chamando todo mundo né? poucos soldados eu tenho poucos soldados pra caramba chega a ser vergonhoso mas fazer o que? é Crown authority é dificuldades com vassalos e blá 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 essa eu acho que é a campanha mais escassa em soldados que eu já tive na minha história no Cruzeiro Kings 2 e justo essa que eu tô filmando não, não, não vou chamar o rei da West Francia não agora depois a gente chama né? iiii o reino dele rebelou inteiro capaz do reino dele não ser mais Carlin depois disso a não ser que a rebelião esteja sendo liderada por um Carlin e aí eu vou perder a mesma dinastia portanto eu não vou mais poder chamar ele pra guerra a não ser que eu me alie a ele através de casamento é... casar alguém, meu filho algum filho meu com alguma filha ou parente dele, enfim vamos lá eu já tenho que pensar mas eu... lógico né? que eu só caso com gente que é agnático ou cognático ou seja é... que dê pra eu herdar ou tentar arranjar uma herança aí no futuro né? mas vamos lá esqueci disso deixa eu ver aqui olha quantos chefes já se uniram deixa eu ver Ivar interessante opa! Dinamarca? não, Halston tá, um pouquinho diferente mas... vamos lá sigamos em frente qualquer coisa eu contrato mercenários não tem problema mercenários são solução pra tudo e... vamos adiantar um pouco esse negócio já juntar minhas tropas aqui e já começar a cercar o alvo da minha guerra santa e eu tenho certeza que esse carinha não vai morrer porque ele não é velho o que que é isso? ah... Condessa Oda de Niemberg tá pedindo pra eu soltar essa Engeltrode da Franconia eu acho que é assim que se pronuncia em alemão deve tá melhorando deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer você tá em alguma facção contra mim? não está em nenhuma facção contra mim uma vassala minha que gosta de mim então... não, 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 não infelizmente eu vou ter que recusar eu espero que você não entre uma facção né? porque se não a próxima vez que você vier pedir eu te mando pra cadeia também e deixa eu ver o que que vai acontecer vamos lá o que? como assim? ah tá 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 bom eu vou perder esse ducado por algum motivo ah por causa da lei talvez seja Gavelkind mas tá mas vai continuar sendo do meu reino né? é porque é ducado eu vou perder o ducado mas vai continuar sendo do meu reino ótimo vamos lá juntar as tropas chamar os melhores generais que tem vamos ver só não são nada velhos só todos com uma habilidade marcial muito boa e vamos cercar aqui essa cidade antes vamos salvar e seguindo em frente vamos lá vamos ir bem devagar porque eu tô em guerra não gosto de rápido né? como vocês já sabem hein? bora minhas tropas já avançam aí sobre as terras pagãs espero que o supply não caia não, até aumentou beleza só que 4 mil soldados é muito pouco meu vamos opa eles já tem 2.500 ali ó esses 2.500 eu até resisto só que eu acho que vou ter que chamar mercenários não vai ter jeito ai 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 minha grana vamos lá cadê os mercenários? vamos chamar eles deixa eu ver até que eu tô com um monthly balance legal por ano é por ano não tá tão bem assim saudades da minha campanha com a Francia não que ela seja deletada e por que diabos eu tenho 40 vassalos? eu acho que não precisa de tudo isso não né? é muita coisa acho que eu tenho que criar uns ducados ai pra reduzir um pouco o número de vassalos que eu tenho porque pelo amor de Deus deixa eu ver eu posso criar 3 títulos 3 ducados? é vai ser melhor eu fazer isso mesmo depois dessa guerra porque meu 40 vassalos é muita coisa eu tenho que delegar um pouco de responsabilidade pros outros mas enquanto isso que que eu ia fazer mesmo? ah mercenários tá vamos lá quantos mercenários? essa questão 1.500? acho pouco né mas é o que eu posso arcar talvez por enquanto deixa eu ver aqui the britain band 1.200 mercenários the lombard band tá the ruse band the finnish band uma banda finlandesa? que interessante só que não tem frontaria pesada não adianta nada pra mim vou chamar a saxã vamos lá chamar custo de manutenção baixo poucas tropas vamos ver se a gente consegue arcar com isso por enquanto que que é isso? Udo de Oldenburg pior que ele deve estar em facção hein não? não tá? tá então vou ser apenas ambicioso vambora ganancioso né gritty enfim vamos cercar aqui a cidade ah foi aqui que eu tava cercando quando aquela guerra acabou né pelo que eu me lembro se eu me lembro bem era essa cidade que é o alvo aí da minha guerra santa né não cruzada vamos chamar os reis vai chamar o rei da quitânia e chamar o rei da west francia porque talvez eu preciso deles e chamar minha mulher rainha da georgia vambora opa você vem o rei da quitânia vem ótimo quem mais vem? chama aí chama aí deixa eu ver ahn oh legal o rei da west francia vem também quem mais vem? ahn e a minha mulher vem também a rainha da georgia beleza tá tudo certo e vamos esperar os outros chefes não tão vindo eu provavelmente não vou enfrentar tantas dificuldades assim eu espero né espero aí eu tô ganhando não ganhando mais ou menos o meu balanço mensal vai aumentando e diminuindo aí por causa dos mercenários né principalmente aí beleza eu não vou juntar as tropas porque tô com medo de os mercenários virarem capitães do exército e eu não quero isso meus generais são bem melhores opa jihad pela anatólia interessante isso daí não tem nada a ver comigo e deixa eu ver ahn minha mulher ganhou guerra peraí deixa eu dar uma olhada quanto que a georgia expandiu foi essa região olha excelente ela tá fazendo um excelente trabalho muito bom mesmo é isso aí e espero que ela tome aqui também agora ela tá expandindo a georgia mas que rainha que ela é beleza continuamos aqui ahn ah o rei da kiterna ganhou também lá excelente excelente engraçado né o povo vai passando por aqui ah não tá se juntou todo mundo agora é agora já começa a ficar um pouco preocupante o negócio não mas eles ficam indo e voltando tá aí consegui tomar aqui vamos pedir aqui pro garotinho a paz ele não quer tá beleza tá bom logo você vai querer eu tô perdendo um pouquinho de grana ainda se não é bom ah não é só 70 centavos por mês não tranquilo saquei mais uma cidade aí fica tudo certo vamos lá ó ó beleza já tá 40% tranquilo eu acho que agora não vai ter problema eu acho eu espero pelo menos vamos lá Brandenburg tem um supply bom ah o supply tá melhorando aqui nesse lugar vamos lá o que que é isso vou antir o neca guardian ah o meu filho fritz quem vai educar ele vai ser eu também vamos lá vamos não 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 ele não ele não vai ser eu não eu vou ver algum vassalo meu que não tem uma opinião tão boa e vou dar pra ele educar porque aí vai me ajudar muito principalmente um duque tipo duque de baden talvez tem uma opinião baixa sobre mim é vamos lá deixa eu ver se ele tá em alguma facção não seria uma boa mandar meu filho ser educado pra alguém que não tem que está em facções deixa eu ver aqui duque de baden tal qual que são as habilidades dele a habilidade dele é não é muito bom em muita coisa é vai lá manda manda aí cadê educate child vamos lá fritz pro duque de baden cadê cadê ele ah só eu não posso eu acho não não peraí peraí eu posso sim eu tô na corte dele calma aí ahn cadê cadê você tá tá aqui ó achei e beleza ele aceitando vai dar vai aumentar em vinte a opinião dele sobre mim porque um trusted ward né vai ser o o negócio e que que é isso aqui de mim eu tenho medo de atacar e perder acho que eu vou tentar vou arriscar ou não é acho que seria uma boa se eu viesse aqui tentar cercar bradenburg deixar serizinho porque aí eu vou ter vontade do rio boa vamos lá 76% talvez o garoto até aceite a paz né mas não sei vamos ver só me faltava os caras marcharem e tomar aqui linstein é vamos ver offer peace não se não quer ainda moleque vamos vir aqui então pra bradenburg e tentar e tentar ó ó ó ó ó ó eu sabia eu sabia ó ele tá ele tá marchando pra cá ó o que que é isso? não não estereo é fight vamos ter o ganhar o treat de bravo ó eles tão marchando pra deixa eu ver lá de cima eles tão marchando pra cá tem que ficar mesmo porque peraí não tem que fazer alguma coisa tem que tomar alguma providência quanto a isso pelo meu deus vamos recrutar meus mercenários e vamos ir aí eu tenho quase certeza de que vai dar tudo certo vambora ahn the britain band the catalan band beleza vamos chegando aí já marcha pra cá certo ahn vamos ficar parado aqui e aí uma vez que a gente marcha a gente já ataca esses 3000 aí e já vê se consegue vencer a guerra dessa forma a gente vai ter muita gente mesmo marchando pro nosso lado ah fora que esses carinhas aqui já tão vindo ajudar né o rei jaspert da west francia excelente excelente vamos lá pode vir o que me preocupa são a opinião dos vassalos caindo pelas tropas né mas se acontece o que aconteceu quem morreu meu chanceler tá então que vem o novo chanceler parece que agora os vassalos tão tranquilo eita deixa eu ver a minha mulher tá grávida e eu tô perguntando assim mas é mas foi eu não foi ela deve ter algum amante ela tem eu tenho um eita chota é o amante dela olha o nome do cara chota interessante é será que eu dou um não não deixa ele quieto ela não gosta de mim mesmo nem quando tiver uma oportunidade eu arrumo também e aí eu faço um filho bastardo enfim ahn é isso aí bom aqui ó a dúvida está sobre mim né é isso interessante é não 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 peraí 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 eu não contratei mercenário à toa não só faltava o cara ganhar não não vai perder bom 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 excelente você ter perdido quem tem que ganhar essa coisa aí sou eu vamo lá deixa o carinha chegar opa o que eu fiz eu pausei vamo lá ae 1500 e beleza vamo chegar aqui e já destruir esse povinho que tá aqui desse lado eles vão ter a vantagem do rio beleza mas eu tenho uma vantagem numérica monstruosa espero vencer aí beleza vamo acompanhar a batalha bem devagarzinho ó aqui o cara esse flanco aí já tá todo debilitado vamo ver o que que vira aí já venci num flanco boa vou ter que vencer nos outros agora aí já venci em outro flanco franco flanco flanco venci em outro flanco beleza e por que que o meu rei tá liderando ah não é o rei da west francia que tá liderando a batalha peraí peraí isso tá errado é que eles já estavam aqui antes né foi isso ou então bom sei lá não vi direito o importante é que a guerra vai a minha vitória vem chegando eu vou conseguir um score muito bom vencendo aqui essa batalha e o meu balanço por mês tá preocupante hein tô perdendo bastante mas tudo bem vamos debandar os mercenários e tudo se resolve e aí já ganhei aqui desse cara ó tem mais dois mil subindo ali aí 100% ótimo vai ser obrigado a capturar é isso aí ganhei ganhei mais um um condado condado de outmark e vou ter que dar esse condado pra alguém né pra quem vamos presentear algum conde meu aqui deixa eu ver quem ahn conde de innsbruck sei lá hein se ele estiver em facções não não mas eu não vou não vamos ver algum conde aqui por perto tipo você que é o líder de uma revolta olha só líder na revolta do caso de baden provavelmente ou então esse cara aqui o conde adalberto de selo eu acho que eu desencorajei ele do faccionalismo não tá deixa eu ver esse cara aqui ou então esse preciso de ver alguém você só tem o condado de selo né tá minha opinião dele sobre mim é ótima é ótima ou então eu dou o condado pro herdeiro dele a opinião do herdeiro dele sobre mim também fica boa não o moleque tem 3 anos acho que eu vou dar o condado pra ele sim vai lá ó ele é justo diligente bravo contente ah contente com o que ele tem é essa é uma boa opção sim cara só tem que fazer uma confirmação você não tá em facções né não não vi ele por aqui então é isso aí grandland title ducado de altmark com tudo que tem nele não quero esse ducado pra mim seja teu aí olha beleza arranjei mais um amigo e vamos demandar os mercenários e minhas tropas que venham até aqui porque eu preciso demandá-las né eu tenho que demandar elas no no meu território pra não perder soldados então vamos lá um pouquinho mais rápido finalmente consegui uma expansão pequena mas é pra se comemorar e vamos lá as guerras aqui acabaram então eu acho que agora eu posso olha mudou a rainha de novo da lotaringia e ela tá presa por quem deixa eu ver pelo rei guilhem da itália interessante então acho que daqui a pouco dá pra fazer uma outra guerra contra a lotaringia deixa só o tempo passar mas não vai ser hoje é óbvio deixa eu ver como eu falei né o Adolf ele pode ter o trade de cruel não sei se eu dou o trade de cruel ou não deixa eu ver aqui ele ganha o trade aqui ele perde e aqui a gente ora pela alma dele né aí vamos o que a sorte está lançada vamos clicar aqui eu ganho 5 de piedade e ele pode ganhar como não pode vamos ver Adolf virou cruel é o nome dele segue ele não tem jeito é isso mesmo é o que que aconteceu opa Thibaut Carlin ele quer matar o o príncipe Fritz o meu filho não vai não 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 vem aqui cadê em prison onde tá o em prison cadê a opção pra prender ele não posso como assim não posso quem ah ele não deve estar na minha corte é o lead dele é outro é o Reinhold da Quitania hum é Reinhold né o que que eu faço com ele nada eu deixa eu ver não dá pra eu pedir nada é paciência né posso tentar fazer uma plot não vou tentar fazer vai vai que eu tenho sorte vambora avança tem um possible plot power bom não significa que vai ser um plot power bom o meu courtier é courier será tá me pedindo aqui pra eu ter é caramba isso daqui é inglês eu tô falando francês courier não 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 courier por aí deve ser isso nunca falei essa palavra antes enfim não vou substituir meu marechal não porque ah não ambos não tem títulos ah isso é interessante você não tem título nenhum e tem o 17 de marcha você tem 19 cara também não tem título nenhum ah então pra quem tem título pra quem não tem você meu marechal vai ser substituído beleza ahn o que que eu vou fazer agora tá vou ter que dar missão pro cara de novo porque ele tava pesquisando uma tech militar aqui e é isso que eu vou fazer vai já põe fala em pesquisar a tech militar vamos ver tecnologia aqui que eu tenho nada tá tá mal o negócio aqui hein vou ter que investir vou investir em heavy infantry deixa eu ver aqui ou não she building acho que seed equipment porque assim vai é vou investir nisso que aí vai melhorar um pouco a o o círculo aí das minhas cidades né legalismo acho que eu vou investir também que vai aumentar o demand size né demand é assim se pronuncia o o tamanho né de alguns construction eu acho que talvez seja legal também apesar que não é nada não vai alterar muita coisa vamos lá e eu vou ter que eu quero gastar mais uns pontos aqui no militar vamos investir na military organization vai aumentar todo o supply aqui beleza vai aumentar 6 aí moral dos exércitos beleza vai ficar assim então vamos avançar deixa eu ver quanto tempo eu tô gravando aqui faz um tempinho considerável já vou encerrando a parte daqui a pouco vamos lá talvez passando mais um ano hein ah esqueci mando salvar essencial que se salve aí pra não ter problemas né acho que eu não salvei depois que eu ganhei a guerra então que assim seja vamos lá avança aí dá uma olhada aqui nos meus vassalos tranquilo e deixa eu ver o que aconteceu é isso mesmo nasceu o outro filho do a minha mulher teve um bastardo essa foi a realidade né esse filho é dela o Padla Vecartli ele não é da minha dinastia né e não vai ser o herdeiro dela também né ele é um bastardo ele legitima... não, ele é bastardo mesmo não é legitimizado haha é o... Padla Vecartli sei lá Snow vamos ver aqui que o... ah a opinião do papo sobre mim melhorou tranquilo e... é isso que aumente aí que o tempo passe que o meu reino fique agora organizado nossa que calmaria nas facções isso não é normal isso não é normal isso é uma coisa que eu conquistei né com muito tempo de reinado mas muito tempo mesmo parece que o trait de Maimed não tá fazendo efeito nenhum no meu rei tá tranquilo por enquanto é... não tá fazendo efeito mesmo olha só a opinião dos vassalos sobre mim tá ótima tá ótima legal então no próximo episódio eu acho que eu já vou poder declarar a Guerra Lotharinja tomar aqui essas... é... essas terras e mudou... mudou de rei a Lotharinja hein deixa eu dar uma olhada aqui é... é... é aquele rei lá com o nome de mulher morreu 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 em batalha quem que é ela? é a filha dele exato é a filha é a filha pera aí ela tem 29 anos hum... e se eu der um divórcio? ah não 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 vai não que eu já sou casado é... o meu herdeiro já... já... já tem herdeiro não vai adiantar porcaria nenhuma isso ah... iiii... agnático cognático hum hum... ô liberta ela aí fim liberta ela hein a gente pode tentar alguma coisa é... mas acho que não vai dar não que bom que mudou a lei de sucessão da Lotharinja agora eu posso pensar numa forma de herdar isso aqui imagina como meu reino vai ficar grande é... ah beleza 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 já tem um co-conspirador aqui que vai tentar dar um jeito no cara que tava tentando dar um jeito no meu vinho se é que vocês me entendem hum... deixa eu ver eu ganho 5 de piedade e a opinião dele cai sobre mim 20 isso daqui eu ganho 10 de prestígio não eu perco 5 de prestígio não beleza soltar o cavaleiro aí a opinião vai cair mas a minha piedade aumenta isso é bom ah... mudou o papa rapidinho fala em papa deixa eu ver o colégio cardeais aqui opa consegui a minha pote deu certo eu não tenho um cardeal aqui e eu não vou investir na campanha dele deixa quieto e... ah... minha... a cumplicidade foi revelada interessante mas bom... e ganhei Kingslayer peraí não Kingslayer né Kingslayer diferente porque ele era da minha dinastia ele era meu parente e agora todo mundo da minha dinastia tem... menos 25 de opinião sobre mim legal nossa... como eu gosto disso deixa eu ver aqui tudo bem que o papa vai poder vir aqui e me oferecer a absolvição né com o tempo ele sempre fazia isso ah... você ta pedindo de novo pra eu liberar ela? não não vou e é isso o papa ele gosta zero de mim o papa não... definitivamente não... não gosta de mim e olha só o presentão que eu posso dar pra ele não... deixa quieto eu só tenho medo de ser excomungado né e... mas bom... meu cardeal aqui o meu cardeal e chanceler vou botar meu chanceler pra melhorar as relações com o papa também vai quero que ele... tenha uma opinião excelente sobre mim até pra eu pedir dinheiro pra ele né que dá pra fazer isso agora... acho que com a... DLC que eu tenho aqui com o Sons of Abram não sei se sem ela dá mas... com ela dá é... pedir dinheiro pro papa é isso aí acho que só esperando aí da 1º de janeiro pra eu mudar o turno mudar o turno não ou... total worth pra eu encerrar o vídeo e... vamos lá 29... 31 de dezembro 1º de janeiro 1º de janeiro do ano de 951 quase estamos chegando no ano 1000 hein já vou encerrando o vídeo por aqui então pessoal se vocês gostaram do vídeo aí clique no gostei se não gostarem sem problemas clique no não gostei mas se gostaram mais ainda adiciona os favoritos e também se inscreva no canal então é isso aí espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou